Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. E atenção, o grupo atende novo pedido de socorro e empresta 9 milhões de reais ao cruzeiro para pagar salários. Os empresários só queriam desembolsar 4 milhões para pagar a dívida com o departamento de futebol, mas vão quitar também os débitos com a parte social e o setor administrativo que inclusive entrou em greve hoje. Que bom né rapaziada. Eu falei no último vídeo aí que eu postei que o cruzeiro não tem nenhuma perspectiva no futebol de conseguir essas receitas para pagar os salários atrasados, muito menos os salários aí dos próximos meses. E finalmente o pessoal, os empresários estão liberando dinheiro, mas com total certeza eles vão ter uma garantia quando o cruzeiro virar de fato, né, perdão, empresa. O presidente do cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, fez um novo pedido de socorro ao grupo de empresários, com quem conversa para quitar toda a pendência salarial existente no clube. Os investidores vão desembolsar 9 milhões de reais para pagar os débitos com o departamento de futebol, área social e setor administrativo. A reportagem conversou com ao menos dois membros dos quatro empresários, que tem se reunido com o dirigente nos últimos dias, a fim de aumentar o valor de empréstimo. O desejo do clube é deixar as contas em dia até o fim de 2021. Que bom né rapaziada. Na última conversa, o grupo de empresários que conta com o Regis Campos e Pedro Lourenço, além de outros dois nomes que são tratados em sigilo, estava disposto a emprestar ao clube apenas 4 milhões de reais. Valor referente à dívida com o departamento de futebol. Contudo, diante da grave, da greve de outros setores, né, da grave situação do cruzeiro infelizmente também, os empresários foram convencidos a desembolsar o valor para quitar a pendência em outras áreas. Com outras áreas. Ao todo, será desembolsado 9 milhões de reais até o fim dessa semana para colocar as contas em dia. O pessoal do Super apurou que não haverá dívida com nenhum outro colaborador do clube até o fim de outubro. A nova folha salarial, que terá vencimento no início de novembro, ainda é uma incógnita nos bastidores. É uma dúvida nos bastidores. A diretoria do Cruzeiro enfrenta dificuldades financeiras para colocar as contas em dia. Os jogadores iniciaram uma paralisação nos treinos do time profissional e nas divisões de base. Posteriormente, membros da área social fizeram greve. Por fim, foi a vez dos colaboradores da área administrativa iniciarem uma paralisação. Com a promessa dos empresários de quitar os valores, o Cruzeiro colocará as contas em dia, o que deve conter a revolta dos colaboradores, né, por causa dos constantes atrasos salariais. O Cruzeiro encontra problemas nos bastidores desde a sua queda na Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, resumindo, mais uma vez, o presidente do Cruzeiro recorreu aos empresários, principalmente ao Pedro Lourenço, pessoa que dá seus pitacos, seus conselhos aí para o presidente do Cruzeiro, mas o presidente não escuta. Mas quando o presidente do Cruzeiro precisa, quando ele recorre para pagar salários, para ajudar a pagar uma dívida, o Pedrinho e seus amigos, que também são empresários, ajudam com a boa vontade. Lógico que, futuramente, esses caras vão querer o dinheiro de volta. Seja em vendas de atletas, futuramente, eu não sei. Porque o mundo do futebol é complicado, né? Hoje em dia, eles falam que não tem como colocar direito de jogadores nas mãos de empresários. Mas você sabe que o mundo do futebol é... Todo mundo dá seu jeitinho, né, rapaziada? O que eu acho mais provável é que esses empresários tenham uma porcentagem até grande já, né, Capranões, o tanto que eles ajudaram o Cruzeiro, principalmente o Pedro Lourenço, em várias épocas, principalmente ano passado, em 2020, o Cruzeiro vinha em caminhão, assim, de salários atrasados, e ele manteve o Cruzeiro, assim, existindo depois do rebaixamento. E eu acho que esses empresários, acho ou não, tenho muita certeza que eles vão ter sua grande parte, também, lá no clube empresa. Agora, cabe saber se esse clube empresa vai sair ou não do papel, né? porque o pessoal fala, já teve aprovação no Senado, na Câmara, o presidente Bolsonaro, mas cadê? Vamos ver se vai sair em dezembro mesmo, porque a promessa feita foi em dezembro. Vamos ver se vai cumprir, porque as promessas aí que o presidente faz, a maioria, para não dizer todas, ele não cumpriu. como a de manter os salários em dia e, quando ele chegou, falou que o Cruzeiro ia subir fácil. Estamos aí três anos na segunda onda. Mais de 70 rodadas e não alcançamos nem a décima posição. Nem a décima posição. Nós nunca vimos a outra parte da tabela, vocês têm noção disso. É bizarro, é o que eu falo para os meus amigos. É insustentável um cara desse, por mais que o cara sonhou a vida toda estar no Cruzeiro, ainda continuar, entendeu? Tudo bem falar que ele é importante para o Cruzeiro virar sábio, então, por favor, os empresários, o pessoal que está ajudando, além de ajudar o Cruzeiro, ajude a tirar esse senhor da presidência, por que de futebol que é o Cruzeiro que está mais necessitado nos últimos anos, o Cruzeiro não privilegia o futebol, porque se o Cruzeiro tivesse bem, já tivesse subido, eu tenho total certeza que as receitas iriam subir não só de um time de Série A, mas patrocinadores de Série A, várias outras coisas que vêm no pacotinho da Série A, a receita seria muito melhor e se fosse bem administrada, os salários não seriam atrasados, eu tenho total certeza, que bom que ainda existem pessoas que ajudam o Cruzeiro, na medida do possível, é claro, porque empresário não é bobo, o empresário vai colocar um dinheiro no local onde futuramente ele vai retirar, vamos ver qual que vai ser a porcentagem desses empresários futuramente no clube empresa do Cruzeiro, que está prestes a sair, a partir de dezembro, se Deus quiser, eu espero que saia, porque aparentemente vai ser a única maneira do Cruzeiro captar de fato recursos e muitos, porque o Cruzeiro vai precisar pagar várias dívidas, a partir do ano que vem e montar um time nem que seja básico do básico só para subir, para o Cruzeiro subir, não precisa fazer grande investimento não, só montar um time, um planejamento bom, com um treinador bom, espero que o Luxemburgo fique, apesar de todas as promessas feitas pelo Sérgio e não cumpridas pelo próprio Sérgio ao Luxemburgo, espero que o Luxemburgo fique, que venha um Alexandre Matos da vida ou alguém competente de fato para o futebol do Cruzeiro, porque o Sérgio Santos Rodrigues se administra tudo e não entende basicamente de nada, de futebol nada mesmo, nada mesmo, tanto que estamos aí três anos na segunda divisão, parabéns aí, Cruzeiro, se for subir para a Série A, se for jogar a Série A, acreditem se quiser, só em 2023, 2023, é bizarro o que fizeram com a nossa instituição, a gente de fato está colhendo o que as diretorias antigas plantaram, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no CDT, valeu rapaziada, tem um grupo do Telegram também, se vocês quiserem, link na descrição é totalmente gratuito, na verdade, vamos lá trocar ideia, um contato mais pessoal comigo, fechou? Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, valeu, falou.